E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma série de terror aqui nesse canal. Galera, tô falando um pouco baixo porque o pessoal aqui de casa já tá dormindo, tá? Agora já é 1h15, última vez que eu olhei no relógio, tá? Vou tá indo numa lenda agora, galera. É muito sinistra. Eu já fui lá, galera, já presenciei algumas coisas muito sinistras. É pra quem não sabe a lenda que a gente vai hoje é a casa do velho satânico. Se você não viu algum vídeo desse velho satânico aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem. Eu já fui lá, tá? Me dei mal, mas só que hoje eu tô retornando lá de novo. Última vez eu fui lá, aconteceu algo bem estranho, tá? Eu consegui filmar isso pra gente. Então eu vou tá retornando lá de novo e vou filmar a todo momento. Tomara que a gente consiga alguma gravação, galera. Porque se você está vendo esse vídeo, é porque alguma coisa aconteceu, tá? Se não acontecer nada, galera, não tem graça postar, tá? Então só vou tá postando os vídeos pra vocês da lenda. Só se aparecer algo mesmo, tá bom, galera? É só pra avisar vocês aí. Eu vou tá trazendo uns outros tipos de conteúdos no canal também pra gente, tá, galera? Outros entretenimentos, não vai ser só lenda. É vários conteúdos. Ativa o sininho de notificação pra não perder o vídeo, porque se você não tá inscrito no canal aqui, você tá perdendo muita coisa, galera, porque é vários conteúdos pra gente, tá? Confesso que eu tô com bastante medo. A lenda do velho satânico é muito tempo nessa casa que a gente vai. Morava um senhor, né? Um velho. E esse velho, a religião dele é satanismo, tá? Ele praticava satanismo. Só que, galera, eu não tenho nada contra nenhuma religião, tá? Eu só tô aqui pra trazer o entretenimento pra gente. Esse velho satânico, ele praticava satanismo, a religião dele. E o pessoal lá em volta, lá, não gostava da religião dele, porque parece que ele já fez algum mal pra alguma pessoa. Se você conhece a lenda bem certinho, comenta aqui, ó, alguma coisa que eu estiver falando errado, tá, galera? A lenda desse local, galera, é que esse velho praticava satanismo. E um certo dia, o pessoal lá em volta assassinou ele. Dizem que tem um túmulo desse velho, tá? Que morava nessa casa que a gente vai. Essa casa é bem sinistra. Lá pega fogo do nada as coisas, tá? Um dia eu fui lá, no quarto desse velho satânico, pegou fogo na minha frente, quase que me queimou, tá? Então, foi bem horrível esse dia aí. Vou tá voltando lá, porque a gente tá aí pra gravar mesmo. Vamos lá, galera. Dizem que esse velho foi morto, tá? Esse velho foi morto. Parece que tem um túmulo dele, enterraram ele lá nas terras dele. Tem o túmulo do velho satânico. No dia que eu fui lá, aconteceu algo estranho. Dizem que mataram esse velho e apedrejaram a casa dele, tá? Tem o túmulo dele lá em volta. É, vou tá mostrando pra vocês um outro dia aí. Comenta aqui se vocês querem que eu trago. Dizem que depois que fizeram isso aí, apedrejaram a casa dele, mataram esse velho. Essa casa aí, aquele lugar ali, é muito assombrado, tá? Muito assombrado mesmo. Então, eu vou lá. Pra vocês aí que não me conhecem, eu sou o Maza Produções e essa aqui é mais uma série de medo do meu canal. Galera, o carro tá ali. Eu tô escutando barulho no mato. Ó meu braço, chegando nesse lugar. Esse mato tá fazendo muito barulho, galera. Muito barulho mesmo. Olha meu braço, como é que tá arrepiando, galera. Só de chegar perto desse local, ó. Nossa, galera do céu. Então, é isso aí, galera. Eu vou pegar aquela peça daquele jogo que eu vi no vídeo passado. Igual eu falei pra vocês, tá? Vamos lá. Vamos junto comigo. Buscar aquela peça lá. Vamos ver, porque a hora que eu vi ela, galera, eu já tomei um baita de um susto, galera. Vocês podem estar escutando o barulho, o barulho de bicho. Escuta. Parece que tá fazendo barulho lá dentro, galera. Opa! Tem alguém aí? Galera! Que local que é esse, hein? Tem alguém aí? Feio barulho em cima da árvore. Que susto que eu levei. Galera, eu gosto sempre de olhar em volta das casas pra ver se não tem nada, sabe? Pra ver se não tem nada. que susto que eu levei, galera. Sempre eu olho assim no... Pra ver se não tem bicho, se não tem gente escondida. Olha, aquela boneca tá lá ainda, galera. Aquela boneca tá lá. Peço pra vocês que eu tô entrando com muito medo, galera. Opa! Tem alguém aí? Dá licença, só tô gravando um vídeo. Se tiver alguém aí, pode falar. Tô escutando barulho. Opa! O que que foi isso? O que que foi isso? Quem que é que tá aí? Galera do céu. Tem um barulho aqui dentro, galera. Perda aquela boneca ali, galera. Galera, olha o meu braço, galera. Como é que eu tô? Olha o meu braço, galera. Caraca, meu. Que barulho foi esse? Parece que tava desse jeito já, galera. Nossa, parece que entrou um bicho no meu pé. Opa! Esse aqui é o lugar mais pesado da casa, galera. Esse é o quarto velho, ó. De volta é só mato, galera. Nossa, que cheiro de... Sei lá. Opa! Olha, vela. Tudo vela queimado, ó. Isso aqui. Galera, tá fazendo barulho ali, galera. Nossa, tá... Cheio de bicho. Começou a me pinicar, galera. Começou a me pinicar aqui, galera. Opa! Quem que é que tá aí? Se tiver alguém, pode falar. Olha, eu tô armado, hein, meu. Tô armado, hein. Vamos ver se aquele negócio tá ali, galera. Fazer barulho em cima do telhado, parece, cara. Tem alguém aí? Galera do céu. Tava aqui, ó, o jogo, ó. Tinha uma peça do jogo hoje. Hoje. Não lembro o nome certo. Tem uma peça dele aqui. Opa! Galera. Nossa, ele aí, ele agora. Olha aqui que tanto de terras de aranha que saiu no meu braço. Nossa, galera. Tá fazendo barulho ali, meu. Olha a peça do jogo ali, galera. Olha a peça do jogo. Galera do céu. Galera, vou... Eu vou... Eu vou levar essa peça. Vou levar essa peça desse jogo aí. O que é que é isso? Ah! 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 Nossa! Ele puxou ali. Me puxou. Nossa! Ele aí, ele de novo. Opa! Quem é que tá aí? Vou pegar isso aqui, galera. Eu vou levar essa peça. Vou levar essa peça desse jogo aí. Entendeu? Nossa! Me puxou ali. Você viu? Opa! Escutou, galera? Quando passei nessa porta aqui. Olha aqui, ó. Opa! Olha aí meu braço, galera. Quem que tá aí? Quem que você... Quem que me puxou? Quem que me puxou? Foi você? Velho satânico. Foi você que me puxou? Galera. Olha aqui. Olha o jogo aqui, ó. A peça do jogo aqui. Opa! Nossa! Nossa! Que que foi isso? Que que foi isso? Galera do céu. Essa casa aí tá... Eu vou levar essa peça aqui, galera. Eu vou levar essa peça embora. Ui! Tô fazendo barulho lá, galera. Nossa! Meu Deus! Galera! Já tô aqui... É... Perto do carro. Já não é junto lá, ó. Tá? Não é junto. É no meio daquela mata ali, galera. Tá vendo? Lá dentro é a casa do velho satânico. Eu passei por lá. É... Meu, essa casa aí, ela é muito amaldiçoada mesmo. É igual a lenda diz. Ela é amaldiçoada. E olha o que eu achei lá, galera. Dá uma olhada aqui. Vocês conseguem ver? Olha aqui o que que eu achei dentro da casa do velho satânico. E a hora que eu peguei isso aí, alguma coisa me puxou, galera. Ai, bicho na perna, galera. Alguma coisa me puxou. Então... Eu não sei se eu... Ai! 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 Galera, eu vou... Eu não sei o que que eu faço com essa peça aqui agora. Eu tô pensando em levar ela lá dentro daquele hospital abandonado. É... Me fala aí, galera. O que que vocês acham disso aí? Se eu devo levar ela ali mesmo? Porque lá já é cheio de bruxaria e essas coisas. Olha, parece que eu tô escutando barulho. Barulho de voz, parece, galera. Eu vou deixar essa peça aqui, ó. Lá no hospital abandonado, galera. Deixa um comentário aí se eu devo fazer isso aí. Não. Se vocês comentarem, eu levo ela lá. Porque eu não quero isso aí pra mim. Eu vou deixar dentro do carro. E... E vou levar. Vou levar ela embora. Mas não vou levar pra dentro de casa. Deus o livre. Não levo isso aí pra dentro da minha casa. Não levo isso aí pra dentro da minha casa. Não levo isso aí pra dentro da minha casa. Não levo isso aí pra dentro da minha casa.